Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e a FNPROF aqui presentes. Tem sido um ano, de facto, difícil para os portugueses. Estão obrigados a reinventar os dias, com perda de relações sociais, infelizmente muitos com perdas laborais, perdas de vidas e perdas de afetos. Cada um de nós a desejar ardentemente que não se volte a viver uma crise como esta na sua geração ou nas seguintes. Em momentos destes é preciso saber com quem contamos. Saber quais as portas que não se fecham, quando mais delas precisamos abertas. E hoje, tal como no início da pandemia, os professores empenham-se em dizer presente, em manter a porta aberta, querendo fazer parte da solução e não do problema. Reinventaram-se nas abordagens, muitos deles ganharam competências novas que colocaram ao desporto dos alunos para fazer o que melhor sabem fazer, ensinar. Por isso, mais uma vez, saudamos os professores que estiveram, não do lado do governo, mas do lado do país e em defesa das futuras gerações. Esta tarde voltamos a falar deles. Três projetos de resolução e uma petição estão a debate num tema que destaca uma ideia-chave, a valorização dos professores e da sua carreira docente. Uma parcela deste debate, que não é novo, já foi objeto de reuniões aguerridas na anterior legislatura. Os deputados nesta sala lembraram-se-ão da oportunidade fotográfica e do oportunismo político a que o PSD sucumbiu, defendendo o que até então lhe tinha parecido exótico. O mesmo partido que tinha negligenciado a escola pública e os professores em tempos do governo de PAF, defendeu naquele momento recuperar todo o tempo profissional perdido na legislatura anterior, sem nunca mostrar as contas dos custos, sem dizer quais os impostos que aumentava ou a despesa que cortava. A levendada daquela noite teve recuo no dia seguinte. Hoje, muito recentemente, noutras matérias, voltamos a verificar que o PSD voltou a não fazer contas nem a medir consequências políticas das suas ações. Mas voltemos às propostas a debate trazidas pela mão da FENPROF e da Esquerda Parlamentar. E a pergunta impõe-se, o que é que nós iniciamos no anterior mandato, Sras. Deputadas e Srs. Deputados? Não foi esse um processo de valorização da carreira do professor? Da sua dignidade profissional? A Esquerda esteve connosco neste trajeto. A Esquerda não pode enjeitar esse percurso de valorização da escola pública. Um caderno de encargos substancial que eu volto a lembrar. Revolgação de um conjunto de diplomas que condicionavam o exercício da função, como o fim da bolsa de contratação da escola. A extinção da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades. A revolgação das normas sobre a requalificação e mobilidade do pessoal docente de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário. E abertura de vagas no mapa do pessoal docente. Reduzindo a enorme travão de 5 contratos sucessivos e 4 renovações, para 4 contratos sucessivos e 3 renovações. E em 2018, para 3 anos de contrato e 2 renovações em todos os grupos de recrutamento. Uma medida essencial para desprecarizar a função docente. E que possibilitou a entrada no concurso neste ano letivo de 872 docentes para a carreira em quadro de zona pedagógica. Voltamos a insistir na formação contínua. Um direito e um dever dos docentes que permite atualização de competências profissionais, mobilidade e progressão na carreira. Mitigamos os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017, o que possibilitou a progressão na carreira de milhares de docentes e reposicionamento de outros tantos. Regulamentamos o acesso às vagas do 5º e do 7º escalão, que permitiu que nos anos de 2018 e 2019 progredissem mais de 4 mil. Criamos um grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa considerado constitucionalmente há 20 anos. Dignificamos a profissão quando asseguramos a lista de colocação de 28.500 professores, um mês antes do arranque do início do ano letivo, garantindo estabilidade e previsão. Ou quando reforçamos a escola pública, com mais de 3.300 professores, com horário completo para reforço do crédito horário... A senhora deputada quer concluir, se fizeram o favor. Sr. Presidente, eu não tenho 5 minutos. Tem, está contente, só 40 minutos. Peço imensa desculpa, foi lá para o meu. Peço desculpa. Muito obrigada. Em suma, nos últimos 5 anos, nós fizemos entrar nos quadros do Ministério da Educação cerca de 9.000 professores. Srs. Deputados, isto não é defender a escola pública? Isto não é fortalecê-la? Relativamente ao cumprimento das 35 horas semanais, é preciso dizer que as regras aplicáveis à organização do ano letivo foram negociadas com as organizações sindicais, sempre no respeito do Estatuto da Carreira Docente. Quanto à recuperação do tempo de serviço, Srs. Deputados, não sendo este um compromisso do Governo nem do PS, foi objeto de negociação e de solução em respeito pela equidade e pela sustentabilidade com as outras carreiras de administração pública e compatibilidade com os recursos disponíveis. Srs. Deputados, nós sabemos que há novos e velhos desafios pela frente. O Governo não tem neste momento em análise a identificação das necessidades de substituição de professores por via da aposentação, para que sejam identificadas as dificuldades por grupos de recrutamento e por região a médio e a longo prazo. O Governo está ciente da necessidade de mapear as dificuldades relativas à formação inicial de professores, para que seja possível encontrar formas de aumentar a atratividade da profissão docente. Esses são desafios que requerem soluções estruturais e nós não temos soluções milagrosas nem instantâneas. Temos sim trabalho. Orgulhamos-nos do que fizemos e do que estamos a fazer. Continuaremos intransigentes na dignificação da carreira dos professores, continuando a criar condições para a estabilidade da função docente e dos projetos pedagógicos, consolidando as conquistas alcançadas sempre com respeito pela equidade entre trabalhadores e entre carreiras e sustentabilidade no tempo das medidas que tomamos. Srs. Deputados, agora quero pedir que conclua. Os portugueses não entenderiam se assim não fosse, Sr. Presidente. Muito obrigada.